Obrigado por baixar o livro da Libreira em gratuito a royallib.com, http, 2 pontos, barra, barra, royallib.com. Todos os livros do autor, http, 2 pontos, barra, barra, royallib.com, barra, autor, barra, ivanov, underscore, s, ponto, html. O mesmo livro em outros formatos, http, 2 pontos, barra, barra, royallib.com, barra, book, barra, ivanov, underscore, s, barra, r39, underscore, aracobra, underscore, modificatcio, underscore, i, underscore, detali, underscore, constructcio, ponto, html. Gostar de ler? Sv. Ivanov. P39. Aira Cobra. Modificações e detalhes de design. Guerra no ar 91. Guerra no ar 91, 2001, publicação periódica de ciência popular para membros de clubes de história militar. Editor compilador Ivanov.Sv com a participação da Arzl.L.C. Licença Elvano 35, datada de 29 de agosto de 1997, co-opera ativar Ivanov.Sv, 2001. A publicação não contém propaganda e publicidade. Impresso na casa de impressão nota, Bloretsk, ST soviético, 14 tiragem. 300 exemplares. Introdução. O caça a Iraque cobra uma das aeronaves maior sucesso do período da Segunda Guerra Mundial em sua classe. Ao mesmo tempo, o P39 e o caça mais polémico desse período, lances ainda estão sendo quebradas nos Estados Unidos sobre suas vantagens e desvantagens. Foi desenvolvido como um interceptador de alta velocidade, daí o armamento excepcionalmente poderoso, um canhão automático de 37 milímetros, cujos projetais altamente explosivos poderiam quebrar quase qualquer aeronave em componentes. Após o teste de voo do protótipo ZIS-P39, o SR-Mia Aircorpus permitiu que o turbocompressor fosse removido da aeronave. Em baixas e médias altitudes, esse dispositivo não trouxe benefícios tangíveis, mas em altas altitudes aumentou significativamente o ELTE-ZIS da aeronave. No Ocidente, grande importância foi dada à altitude dos caças, então a decisão de remover o turbocompressor parece bastante estranha. Não é de surpreender que muitos operadores do Cobra, especialmente os britânicos, tenham falado mal sobre as características de voo do caça R-39. O Cobra não era popular entre os pilotos. O poderoso armamento de canhão transformou o caça em uma aeronave de ataque excepcional, e a máquina não precisa de altitude para atacar alvos terrestres. O armamento a bordo do Cobra possibilitou atingir até alvos blindados. Na Força Aérea do Exército Vermelho, centenas de ar-cobras foram usadas com sucesso como aeronaves de ataque. Ao mesmo tempo, os Cobras Soviéticos também provaram ser excelentes aviões de combate, nos quais muitos ases de destaque lutaram. O turbocompressor apareceu no caça P-63 King Cobra, enquanto as características de alta altitude do King Cobra melhoraram drasticamente em comparação com os J-1 Terzis da aeronave P-39. No entanto, os King Cobras foram amplamente utilizados pelos russos e franceses para atacar alvos terrestres. Como parte do SAF, os King Cobras foram usados em um papel extremamente incomum como aeronave-alvo tripulada para treinamento em tiro real de artilheiros aéreos de bombardeiros. A aeronave P-63 da USAF não participou das hostilidades. As carreiras do Aira Cobra e do King Cobra acabaram sendo relativamente curtas, mas brilhantes. Vista frontal do caça P-39 DMB AeroCobra, a aeronave tinha formas aerodinâmicas muito limpas. Esta versão do Cobra está armada com um canhão central de 20 mm de cano longo, em vez do canhão usual de 37 mm para a maioria das modificações. História da criação Em 1935, o engenheiro-chefe da recém-formada Bell Aircraft Corporation, Albert J. Woods, visitou uma demonstração de tiro no campo de tiro do exército do Zewen Aberdeen, PC. Maryland Woods ficou mais impressionado com o canhão do 37 mm da American Airmanet Corporation. Foi decidido instalar esta arma na primeira aeronave projetada pela Bell, o caça-a-aerocu de FMU. Pelos padrões dos anos 30, a aeronave saiu muito volumosa e superdimensionada. Woods acreditava que os interceptores deveriam ser armados com canhões de 37 mm, já que os projetais altamente explosivos desses canhões tinham um poder destrutivo muito grande. O engenheiro-chefe projetou um monoplano monomotor de formas aerodinâmicas excepcionalmente limpas, e o projeto foi realizado literalmente em torno do canhão do 37 mm. Uma aeronave equipada com um turbocompressor foi calculada para atingir uma velocidade máxima de cerca de 400 milhas por hora. Woods acreditava que não fazia sentido sincronizar o disparo de uma arma com baixa cadência de tiro com a rotação da hélice. Em sua opinião, a melhor solução era passar o cano da arma pelo eixo oco da caixa de engrenagens da hélice. Em esse caso, a necessidade de sincronizar tiros e rotação da hélice simplesmente desapareceu. Os engenheiros de Messer Smith fizeram o mesmo instalando o BF-109 canhão de 20 mm disparando através do eixo da hélice. Era mais fácil para os engenheiros alemães. Eles podiam colocar uma arma do colapso dos cilindros de um motor de caça em forma de V-motores de design americano e não permitiam fazer um truque semelhante. Woods decidiu colocar a arma atrás do motor. A primeira versão detalhada de Layotte do futuro AirCobra é conhecida como modelo 3. A comissão de Layotte para o modelo 3 ocorreu em 24 de maio de 1937. A comissão não ficou satisfeita com a má visão do cockpit, que foi fortemente deslocada para trás. Woods tomou uma decisão verdadeiramente revolucionária ao mover o motor atrás da cabine. O novo Layotte causou uma onda de críticas. Os céticos apontaram para um eixo de transmissão excessivamente longo do motor à caixa de câmbio, dizendo que o comprimento do eixo contribuiria para a varia esprematuras. Esses tumores não foram posteriormente confirmados. O perigo de um pouso forçado em uma aeronave com o motor localizado atrás da cabine foi apontado. O motor poderia quebrar os suportes ao tocar o solo e esmagar o piloto. Mais uma vez, a história do uso de cobras refutou os tumores dos críticos maldosos. Em 7 de outubro de 1937, o comando Zaraco encomendou um protótipo Zispé 39, número de série 38 a 326. Na bel esta máquina recebeu o nome de modelo 4. Graças ao Layotte bem-sucedido com o cockpit localizado entre o armamento na fuselagem diante e o motor no meio, a aeronave acabou sendo bem equilibrada em termos de peso. A seção transversal da fuselagem acabou sendo pequena e a parte mais larga da fuselagem estava no meio, um facto favorável do ponto de vista da aerodinâmica. Uma redução adicional na resistência aerodinâmica foi facilitada pelo uso de rebites com a rebitagem escariada. Os projetistas tinham motivos para esperar obter uma velocidade máxima de voo horizontal de cerca de 400 milhas por hora. O trem de pós-triciclo com o suporte de nariz aumentou a raridade da aeronave. Tal trem de pós-triciclo era preferível a um trem de pós-triciclo com suporte de cauda no caso da operação de aeronaves a partir de aeródromos não pavimentados. Lançada do chão de fábrica, a aeronave impressionou os representantes do Exército de A. Xp-39 foi o menor de todos os caças americanos durante a Segunda Guerra Mundial. Em 6 de abril de 1938, o piloto de testes de Jimmy Taylor colou Xp-39 pela primeira vez, do solo. O primeiro voo ocorreu em Wrightville, PC-OE. O caça-turbo alimentado acelerou de 20.000 pés para 390 milhas por hora, embora a aeronave estivesse desarmada e com combustível limitado. No entanto, ficou claro que, depois de fazer algumas mudanças no design, o carro é capaz de quebrar a marca de 400 mph. Na configuração original do Xp-39, uma grande entrada de ar do turbo compressor foi instalada no lado bombordo da fuselagem. Observe-o também as pás largas da hélice e o do céu alto. De acordo com os resultados das purgas nos túneis de vento da NASA em Lanley, PC-S, Vargínia, o avião foi redesenhado. A imagem mostra um Xp-39V modificado. O SR-M aircorpos também permitiu que o turbo compressor fosse removido, o que levou a uma diminuição da velocidade em grandes altitudes. A entrada de ar do carburador foi movido atrás do do céu, então sua localização se tornou padrão para todas as modificações do aerocobre. Um total de 13 protótipos YP-39 foram construídos, todos voando sob o programa de testes de voo. O YP-39 é quase idêntico ao Xp-39, mas a maioria dos YP-39 estava armada. O avião foi lançado através do túnel de vento NACA em Lanley, PC, Virgínia. Com base nos resultados das purgas, tornou-se possível melhorar a aerodinâmica da aeronave, em particular, refinar a forma do do céu do cockpit, reduzindo a altura do do céu e aumentando o comprimento. Enquanto isso, oficiais do Exército sugeriram abandonar o turbo compressor. Woods protestou fortemente, apontando a depravação do conceito de caça interceptador num turboalimentado. O comando do Exército não quis ouvir os argumentos do projetista. Os militares tiveram sua própria razão. Eles não viram mais um interceptador, mas uma aeronave capaz de atacar alvos terrestres de baixas altitudes. Interceptores, dizem eles, não são necessários, já que o país é acercado por oceanos, o que se tornará um obstáculo para qualquer bombardeiro. Em tal raciocínio, a necessidade de ter um interceptador capaz de proteger nossas próprias forças terrestres em algum lugar no teatro de operações no exterior foi de alguma forma negligenciada. As batalhas aéreas entre caças não atribuíam nenhuma importância. O comando da USAC identificou duas prioridades principais, bombardeiros e caças capazes de atingir alvos terrestres. Esta abordagem levou ao desaparecimento do turbo compressor XP-39. XP-39 não se tornou um caça interceptador, depois de remover o turbo compressor e fazer alterações no design. A designação do protótipo mudou para XP-39B. Testes de voo mostraram uma aparente queda no desempenho em altitudes acima de 15 mil pés devido à remoção do turbo compressor. No outono de 1940, começou a entrega de um lote de 13YP-39 segundos de pré-produção, sendo o primeiro entregue ao cliente em 12 de outubro. Suponha-se que o turbo compressor ainda seria instalado em um dos YP-39. A aeronave receberia a designação YP-39A, mas isso não aconteceu. A primeira versão de produção do AeroCobra foi o R-39C. Caças desta modificação foram utilizados para a realização de testes militares como parte do 31º grupo de perseguição. O grupo estava estacionado no Aerodromusel Fridesville, PC, Michigan. O P-39S diferia de todos os modelos subsequentes do AeroCobra pela presença de duas metralhadoras de calibre rifle na fuselagem de Antaira junto com um par de metralhadoras pesadas e um canhão de 37 milímetros. Nos cobras posteriores, havia apenas três pontos de tiro no nariz da fuselagem, duas metralhadoras e um canhão. A primeira versão da produção foi o R-39S. Apenas 20 deles foram feitos. Todas as armas a bordo desta modificação estavam concentradas no nariz da fuselagem, um canhão de 37 milímetros, duas metralhadoras de 12,7 milímetros e duas metralhadoras de 7,62 milímetros. Um total de 80 P-39C se foram encomendados, mas os últimos 60 foram construídos como P-39S. Na foto, um P-39D do 31º grupo de caça, Selfridge Phil, PC, Michigan. A modificação do P-39N é não o último dos quatro modelos cobra-médios, que, além de um, incluíam o P-39K, P-39L e P-39K, P-39G, mas como resultado, eles foram construídos em quatro versões. Caça P-39N e B é fotografado em Greyfield, PC, Washington. Neste momento, a França encomendou 200 aeracobras. Não conseguiram cumprir a ordem, pois a França foi ocupada pela Alemanha em ritmo acelerado. A encomenda francesa foi adicionada aos 475 P-39 e encomendados pelo Reino Unido. No início, essas máquinas eram chamadas de caribus, mas depois os britânicos decidiram manter o nome original americano para o caça. Os britânicos exigiram que os canhões hispano de 37 milímetros mais leves e de disparo mais rápido de 20 milímetros fossem substituídos, que também tinham uma velocidade de saída mais alta. Em pouco tempo, um esquadrão foi formado na RAF a partir dos primeiros cobras recebidos do ZEA. A experiência negativa de operar o aeracobra nesta unidade obrigou os britânicos a cancelar a parte não cumprida do pedido. Em primeiro lugar, a baixa altitude do caça foi criticada. Na Grã-Bretanha, assim como na Bell, eles não entenderam os requisitos do comando do ZARAC para remover o turbo compressor do XP-39. A União Soviética recebeu o 212 ar-cobras da Ordem Britânica, o ZAC-179 aeronaves. British Cobras recebeu a designação R-400 no ZEA. A maioria dos P-400 foi usada no sudoeste pacífico, onde havia uma necessidade urgente de qualquer caça. Enquanto isso, 60 aeronaves encomendadas pelo Exército do ZEA foram entregues na variante P-39D. Eles foram seguidos por P-39D-MBE e P-39D-2BE armados com canhões de 20mm, como a Aira Cobra e P-400. Nos primeiros meses de 1942, vários esquadrões operando no Pacífico estavam armados com uma frota mista de caças P-400, P-39D-MBE e P-39D-2BE. Os aircobras americanos receberam seu batismo de fogo como parte do 8º Grupo de Perseguição em Março de 1942. Em maio de 1942, o nome dos grupos aéreos de caça do Corpo Aéreo do Exército do ZEA mudou. Em vez de perseguição, eles se tornaram FICTER. A mesma coisa aconteceu com os esquadrões de caças. O 2º Grupo a testar da Aira Cobra em Combate foi o 35º Grupo de Caça em julho de 1942. Em seguida, os cobras do 347º Grupo de Caça entraram em batalha. Essas aeronaves mantiveram a coloração de camuflagem adotada pela RAF. A partir de agosto de 1942, os P-39D-1BE sopraram sobre o Adel Canal como parte do 347º Grupo de Caça. A experiência do uso de combate do Aira Cobra mostrou que o caça é um excelente bombardeiro de mergulho de ataque, mas não é capaz de conduzir o combate aéreo em pé de igualdade com os aeros japonês. O 54º Grupo de Caças incluía aos 56º, 57º e 42º Esquadrões de Caça. Até 1943, o grupo estava sediado no Alasca. O 18º Esquadrão de Caça do 343º Grupo de Caça também participou da repulsão da invasão japonesa das Aleutas. No lado oposto do globo, os aircobras do 33º Esquadrão de Caça do 342º Grupo Composto carregavam um relógio de combate no espaço aéreo islandês. O 31º, o 31º, o 31º, o 32º, 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 o 32º. Grupos de Caça armados com a Aira cobras lutaram no norte da África e na Itália. Em 1941 e 1943, aircobras também estavam em serviço com os esquadrões estacionados na zona do Canal do Panamá e na América Central, incluindo os 22º e 23º Esquadrões do 36º, Grupo de Caça, o 52º Esquadrão do 32º Grupo de Caça e os 24º, 28º, 29º, 30º, 31º, 32º, 43º, 51º Esquadrões IXV e Comando de Caça. Além de partes da primeira linha, os aircobras estavam em serviço com muitos esquadrões de treinamento estacionados no território continental dos Estados Unidos. 4.746 aéreo cobras foram entregues à União Soviética sobre Lendliase. Foram as cobras soviéticas que escreveram as páginas mais brilhantes da biografia da aeronave. Os teimosos americanos não se cansam de escrever sobre o uso bem-sucedido da Irak cobra na frente oriental para combater as forças terrestres alemãs. Provavelmente os nomes de Pukriskin, Rizkalov, Gulaev significam pouco para eles. Enquanto isso, esses nomes eram muito conhecidos nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. A empresa Belentendia muito sobre publicidade e Pukriskin, Rizkalov, Gulaev fizeram publicidade para o Aerocobre. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Aerocobres também estiveram em serviço com a Força Aérea da França Livre e Austrália, e desde 1943, e em serviço com a Força Aérea italiana que se juntou aos aliados. Os 18 Aerocobres do 81º Grupo de Caças da USA foram internados em Portugal após uma aterragem forçada. Estas aeronaves entraram ao serviço da Força Aérea do Estado dos Pirineus. A versão mais recente e bem-sucedida do Aerocobra foi o P-39QE, a modificação mais massiva. 4.905 SA foram construídos coletas. Metralhadoras de asa de um riflacau e esfregão no P-39 que foi substituído por góndolas sob as asas com metralhadoras de 12,7 mm. Como parte da ASM-12E, os caças P-63 não participaram das batalhas. Especialmente modificados, King Cobras forneciam treinamento prático para artilhar os aéreos de bombardeiros. King Cobras eram usados como alvos. A composição e colocação do armamento do caça foram alteradas para o P-400 e P-39D. Duas metralhadoras de fuselagem de calibre de rifle não foram instaladas, mas apareceram quatro metralhadoras montadas nas asas do mesmo calibre. Essa composição de armas permaneceu inalterada em todos os aircobras, exceto no P-39Q. Na última modificação do Aira Cobra, o P-39Q, não havia metralhadoras nas asas, mas era permitido instalar um container com uma metralhadora pesada sob cada avião. O design da aeronave não sofreu muitas mudanças no caminho do P-39D para o P-39Q. A principal diferença foi o equipamento do próximo modelo da aeronave com o próximo modelo do motor Alaceno V-1710. Já a primeira experiência do uso de combate do Aira Cobra demonstrou claramente a decisão errónea do comando a C-20 de retirar o turbo compressor da aeronave. Em fevereiro de 1941, os militares corrigiram o erro sugerindo que a Bell desenvolvesse o modelo aprimorado de caça com turbo compressor. O resultado foi o início do projeto de um caça, que mais tarde recebeu o nome de P-63 King Cobra. Os dados necessários para o projeto foram obtidos como resultado de testes de voo de 3XP-39 experimentais especialmente modificados. Um pedido para a fabricação de um protótipo ZIS P-63 foi recebido pela Bell em 27 de junho de 1941 e outro protótipo de aeronave foi encomendado posteriormente. Ambos os ZIS P-63 segundos foram convertidos dos ZIS P-39 mas o ZIS P-63A foi construído do zero. O ZIS P-63 voou pela primeira vez em 7 de dezembro de 1942 pelo piloto de testes sénior da Bell, Albert M. Stanley. Além do turbo compressor, o King Cobra tinha uma série de outras inovações fundamentais, uma asa laminar, uma hélice de quatro pás. A cauda do caça foi completamente redesenhada, os profundores e ailerons receberam revestimento de metal, o revestimento do leme permaneceu de linho. Em termos de tamanho, o King Cobra acabou sendo muito maior que o AeroCobra. O caça R-63 King Cobra foi construído em duas modificações principais. O primeiro modelo foi o caça R-63A, 1725 aeronaves foram construídas. O programa XP-63B foi cancelado, então o R-63C se tornou o segundo modelo principal, 1.227 aeronaves desta variante foram fabricadas. A principal diferença externa entre o R-63C e o R-63A foi a letra ventral, que melhorou a estabilidade direcional da aeronave. King Cobras de ambas as modificações desenvolveram uma velocidade máxima de 400 milhas por hora, o que colocou o P-63 no mesmo nível dos caças mais rápidos da época. Nos Estados Unidos, um grande número de King Cobras foi usado em um papel altamente incomum como alvos tripulados. Os aviões-alvo foram especialmente blindados, após o que os artilheiros aéreos dos bombardeiros treinaram seu treinamento neles. As aeronaves-alvo foram disparadas com balas com núcleos frágeis, que, ao colidirem com o obstáculo, literalmente se espatifaram em pó. As balas deixaram marcas coloridas nas peles dos alvos, pois estavam equipadas com uma composição de coloração especial. Por essas marcas no chão era fácil determinar a eficácia de um ou outro atirador aéreo. As aeronaves-alvo foram apelidadas de pinébal. Os pilotos dessas aeronaves acreditavam que desempenhar o papel de alvo não era mais perigoso do que fazer um voo de treinamento de rotina. King Cobras da variante pinébal também foram usados como alvos não tripulados rebocados. Com parte dos esquadrões da USAF, nem um único King Cobra participou das batalhas. O Passeiro da Glória foi roubado com sucesso por todos os tipos de mostangues com Thunderbolts. A maioria dos King Cob 2.421 dos 3.303 construídos, sob o programa Landlyase, foram entregues à União Soviética. Na URSS, os caças R-63 foram usados para atacar as tropas alemãs que se retiravam para o Ocidente. No entanto, mesmo na frente oriental, o King Cobra não obteve a glória que deveria ser em geral. 300 King Cobras foram entregues aos franceses. Em 1948, os King Cobras franceses lutaram na Indochina. Nem a Ira Cobra nem King Cobra receberam tanta popularidade no Ocidente como o mesmo Mustang. Cobras são constantemente criticadas por todos os tipos de conhecedores e historiadores. Na maioria dos casos, os críticos recaem na baixa altitude da aeronave. Mas o que a empresa Bell tem a ver com isso? As críticas devem ser redirecionadas para os militares, que forçaram a retirada do turbo compressor do XP-39. Os adeptos do Air Cobra não se cansam de elogiar as notáveis qualidades da aeronave em operações contra tropas terrestres. Alguns conhecedores acrescentaram ao fato de terem declarado tanto Cobras-Aviões de ataque e ADESA durante a Segunda Guerra Mundial. Curiosamente, esses especialistas geralmente imaginam o que é uma aeronave de ataque. E que tipo de aeronave Will 2 deve ser considerado então? Tanto os críticos quanto os não críticos parecem ter muito pouca ideia de como os Cobras lutaram na frente soviético-almã. Mas os Tangs simplesmente nunca sonharam com tais sucessos. Um camarada avançado concluiu sua monografia elogiosa ao Cobra com a frase Eles, P-39 e P-63, não ganharam fama, mas graças a essas aeronaves temos o que temos. Parece que os lutadores não tiveram a sorte de mostrar suas qualidades de combate, mas o potencial de design, ou ou. Sobre a glória do caça R-39, leia as memórias de Pucriskin. Mas, curiosamente, o Aerocobra não teve muita influência no desenvolvimento da indústria aeronáutica. O chassi com suporte de nariz durante os anos de guerra não estava apenas no Aerocobra, mas o mesmo Mustang, assim como o King Cobra, tinha uma asa com perfil laminar. Um total de 3.303 King Cobras foram construídos, 2.421 dos quais foram entregues à União Soviética. Como parte da Força Aérea do Exército Vermelho, os Aerocobras e King Cobras foram efetivamente usados para atacar as tropas alemãs. A aeronave tinha um padrão a coloração xericã, top verde, oliva sujo e fundo cinza neutro. A França recebeu cerca de 300 King Cobras. A aeronave XFL-1 Aerobonita tinha muito em comum com a Aerocobra, mas era muito menor e muito mais leve. Além disso, o chassi Aerobonita era tradicional para os anos 30 e um triciclo com suporte de cauda. XFL-1 Aerobonita Avel participou da competição por um caça baseado em porta-aviões para a Força Aérea da Marinha do Zoe, oferecendo-a a aeronave XFL-1 Aerobonita. O design Aerobonita tinha muito em comum com o design Aerocobra. Ao mesmo tempo, é errado considerar o XFL-1 simplesmente como um clone do XP-39B. Um XFL-1 experimental foi encomendado pela Marinha em 8 de novembro de 1938 e a aeronave recebeu o número de registro 1588. O Aerobonita foi o primeiro caça americano baseado em porta-aviões desde 1928 a ser equipado com um motor em linha refrigerado a líquido. Brian Sparks levou o Aerobonita para o céu pela primeira vez em 13 de maio de 1940. A área de asa do Aerobonita era melhor que a área de asa do XP-39B. A fuselagem era mais curta e o cockpit era mais alto para melhor visibilidade durante a decolagem e o pouso de um porta-aviões. A diferença mais importante é o trem de pouso da roda traseira uma necessidade urgente de uma aeronave baseada em porta-aviões daquele período. A transferência do trem de pouso do nariz para a cauda levou a muitas alterações sérias no design da máquina então medidas tiveram que ser tomadas para mudar o centro de gravidade. Para garantir a estabilidade da aeronave no solo os suportes do trem de pouso principal foram movidos para frente devido ao qual os nichos dos suportes principais começaram a bloquear os canais dos dutos de ar dos resfriadores de óleo e água. Por esta razão em vez de entradas de ar nas meias das asas as entradas de ar sob as asas foram montadas no aerobonite. Para instalação na aeronave ZIS FL1 foi escolhido o motor Alacen ZIS V1710 ou 6 sem turbo compressor. Inicialmente foi considerado o seguinte armamento um canhão Amade Sun de 23mm e duas metralhadoras síncronas de calibre de rifle. Posteriormente decidiu-se instalar uma metralhadora pesada em vez de um canhão. A versão de três metralhadoras do armamento com duas metralhadoras calibre rifle deve ser considerada completamente inadequada. No entanto no único aerobonite construído as armas ainda não resistiram. Um pequeno caça-bel perdeu na competição para o pesado e poderoso Shansvog Cursair. O Cursair se tornou o primeiro caça a atingir 400 milhas por hora em voo nivelado. Número de construídos PCS 1 armamento não instalado uma metralhadora pesada duas metralhadoras calibre rifle motor Alaceno V 710 6 potência HP 1150 velocidade máxima MPH 338 MPH 11.000 pés suba 10.000 pés em 3 e 8 minutos. Teto de serviço 30.900 pés alcance máximo de voo milhas 1072 alcance de voo de combate milhas 965 envergadura pés 35 comprimento 29 pés 9 polegadas altura 12 pés 9,5 polegadas peso 5.161 libras peso bruto 6.651 libras peso máximo de colagem 7.212 libras O sucesso do mais pesado e poderoso caça a chance VOT F4 corsa ir pós fim à história dos Ziz FL1 aerobonita Aeronaves Frican com listras verticais vermelhas brancas e as azuis no lema Na configuração original a aeronave XP-39 tinha um docelo de cockpit alto que mais tarde foi substituído por um mais baixo com base nos resultados de purgas nos túneis de vento do Nacea Modificações do R-39 Aera Cobra XP-39 imediatamente após a decisão final sobre o leiote da aeronave a fábrica de Buffalo Nova York iniciou a construção de um único protótipo XP-39 número de série 38 a 326 após a montagem o protótipo foi transportado para a base aérea de Redfield PC OLEO onde a aeronave fez seu primeiro voo em 6 de abril de 1938 equipado com um motor Alaceno V 1710 a 17 com potência de 1150 HP e turboalimentado um caça experiente a uma altitude de 20 mil pés atingiu uma velocidade máxima de voo nivelado de 390 milhas por hora um excelente resultado mesmo levando em conta a ausência de armas e reabastecimento incompleto No início os XP-30 tinham um docel alto com uma ligação fina As entradas de ar do turbo compressor resfriador de óleo e resfriador de água estavam localizadas nas laterais da fuselagem imediatamente atrás do cockpit A fuselagem foi dividida em duas partes a frente do nariz cockpit e compartimento do motor e a traseira a própria cauda O equipamento de rádio foi montado na sessão traseira da fuselagem Os primeiros voos de teste revelaram uma deficiência de desempenho em relação aos calculados Era necessário melhorar a aerodinâmica da aeronave XP-39 mudou-se para Larnley PC Varginha por descargas no túnel de vento NACA em grande escala Com base nos resultados das purgas o XP-39 foi convertido no XP-39B Número de construídos PCS 1 armamento não instalado motor Alaceno V 1710 a 17 potência HP-1950 velocidade máxima MPH-390 MPH-20.000 pés suba 20.000 pés em 5 minutos Teto de serviço Pés 32.000 alcance máximo de voo Milhas 1.400 alcance do voo de combate Milhas 390 envergadura Pés 35 pés 10 pol Comprimento 28 pés 8 polegadas altura 11 pés Peso vazio 3.995 libras Peso bruto 5.550 libras Peso máximo de colagem 6.204 libras A capacidade máxima dos tanques de combustível internos é 200 galões Capacidade máxima dos tanques de combustível externos A imagem mostra claramente outras diferenças externas do XP-39 em sua forma original A entrada de ar do turbo compressor no lado esquerdo da fuselagem e o maleta menor Puras em túneis de vento permitiram reduzir o seu rastro aerodinâmico lambendo a forma da aeronave O vão dos telhados foi reduzido e o comprimento da fuselagem é aumentado Após a alteração a designação mudou para XP-39V A entrada de ar do resfriador de óleo foi removida do lado do estibor da fuselagem Em vez disso as entradas de ar foram feitas na borda de ataque da seção central Para esta atenção nas asas do trem de poso do nariz uma folha é fixada diretamente no rack Mais tarde o design das válvulas foi alterado XP-39V Depois de explodir o XP-39 no túnel de vento em escala real da NACA tornou-se possível em uma base estritamente científica melhorar a aerodinâmica da aeronave por meio de mudanças relativamente pequenas em seu design Como resultado das descargas A envergadura foi reduzida de 35 minutos e 10 segundos para 34,0 e o comprimento da fuselagem aumentou de 28 pés 8 polegadas para 29 pés 9 polegadas Eles também reduziram a altura do do céu e reforçaram sua cobertura As entradas de ar foram movidas das laterais da fuselagem para o nariz da seção central da asa Novas portas de nicho do trem depois o dianteiro foram usadas Essas inovações não deram um grande efeito em termos de melhoria das características de desempenho da aeronave Todo efeito positivo foi nivelado pela decisão do comando da USAAC de remover o turbocompressor da aeronave Os militares viram no novo carro mais uma aeronave de apoio terrestre e não um interceptador de alta altitude O desmantelamento do turbocompressor foi acompanhado por uma substituição de motor um V1710A37 de 1090 cv de potência teve que ser instalado O primeiro voo do protótipo modificado Após a modernização a aeronave recebeu a designação XP39 ocorreu em 25 de novembro de 1939 Apesar das melhorias aerodinâmicas a velocidade máxima caiu para cerca de 375 milhas por hora A Bell recebeu um pedido para a produção de 13 caças YP39 de pré-produção Número de construídos PCS 4.995 libras bruto 5.834 libras Peso máximo Peso máximo de colagem 6.450 lbs A capacidade máxima dos tanques de combustível interno 0.200 galões Capacidade máxima dos tanques de combustível externos Após superarem túneis de vento A configuração dos ISP39 mudou A aeronave adquiriu uma forma externa mais limpa A entrada de ar do carburador foi movida para a fuselagem atrás do do céu do cockpit A localização da entrada de ar não mudou mais mas sua seção transversal foi aumentada 13 portótipos YP39 foram usados em testes de voo Todas as aeronaves voaram sem pintura levando apenas as marcações USAAC em 4 lugares na asa e o lembre foi pintado com listras horizontais de vermelho branco e azul Assim como os ISP39B os portótipos YP39 tinham entradas de ar na ponta da seção central de cada asa YP39 em 29 de abril de 1937 o comando da USAAC encomendou um lote de 3 aeronaves YP39 da Bell Uma dessas aeronaves a YP39A foi planejada para ser equipada com turbocompressor mas isso não aconteceu Todas as 3 aeronaves foram entregues sem turbocompressores A aeronave recebeu números de série do exército de 40 a 27 a 40 a 39 O YP39 foi alimentado pelo motor V 1710 a 37 o mesmo dos ISP39B A primeira aeronave de pré-produção não estava armada mas a maioria das 12 restantes recebeu armamento um canhão de 37 milímetros duas metralhadoras pesadas e duas metralhadoras de calibre rifle foram colocadas na fuselagem de anteira O primeiro YP39 voou pela primeira vez em 13 de setembro de 1940 e foi entregue a USAAC em 12 de outubro O aumento do peso da aeronave associado à instalação de armas levou uma queda ainda maior na velocidade máxima 368 milhas por hora a uma altitude de 15 mil pés Todos os YP39 foram enviados sem pintura Somente na fuselagem em frente ao do céu do cockpit foi aplicada uma faixa antirreflexo com tinta preta o leme era listrado vermelho e branco a coloração padrão para aeronaves militares americanas do final dos anos 30 e 1940 a 1941 Marcas de identificação foram aplicadas nas superfícies superior e inferior dos planos das asas em quatro lugares simetricamente não havia marcas de identificação na fuselagem Na superfície inferior da asa a inscrição US Army foi feita em letras grandes em tinta preta Número de construídos PCS-13 armamento um canhão de 37 milímetros duas metralhadoras calibro 0,30 duas metralhadoras calibro 0,50 motor alaceno a mil 710 a 37 potência HP a mil e 90 velocidade máxima MPH 368 MPH a 15 mil pés suba 20 mil pés em 7 e 3 minutos teto de serviço 33 mil e 300 pés alcance máximo de voo milhas mil alcance do voo de combate milhas 600 envergadura pés 34 pés comprimento 30 pés 2 polegadas altura 11 minutos e 10 segundos peso vazio 5 mil e 42 libras peso bruto 7.180 libras peso máximo de colagem 7.235 LBS a capacidade máxima dos tanques de combustível internos é de 170 relões capacidade máxima dos tanques de combustível externos esta excelente imagem mostra muitos detalhes da R39C um ponto interessante é que as pernas do tendeposo são da cor do aço enquanto as pernas do tendeposo de aeronaves construídas posteriormente foram pintadas de verde as superfícies frontais das pás da hélice também são da cor do aço a roda de apoio dianteiro tem um disco de menor diâmetro e pneus melhores em comparação com as rodas dos posteriores aerocobras observam a ausência de metralhadoras de asa os armários reabastecem a carga de munição de duas metralhadoras de 12,7 milímetros e duas de 7,62 milímetros montadas no nariz da fuselagem do caça R39S a imagem mostra parte da caixa de munição da metralhadora direita de 7,62 milímetros a caixa de munição da metralhadora de 12,7 milímetros está localizada atrás dela as aeronaves R39C foram a única modificação do Aira Cobra com metralhadoras pesadas na fuselagem R39S Usaco encomendou o primeiro lote de Aira Cobra no valor de 80 carros inicialmente a aeronave recebeu a designação R45 mas depois foi alterada para R39C a produção em série do R39S começou em 1940 mas não 80 mas apenas 20 caças deste modelo foram produzidos a aeronave entrou no 40º esquadrão de perseguição do 31º grupo de perseguição para testes militares o grupo estava estacionado na base aérea de Selfridge Phil PC Michigan ao contrário do YP39 o P39C era movido pelo motor V1710A35 que tinha 6 tubos de escape de cada lado vidro blindado foi montado no interior do Ducel do Ducel a composição e o posicionamento das armas não mudaram as aeronaves P39C foram as primeiras aérea cobras a serem pintadas de acordo com o novo esquema top verde oliva e fundo cinza neutro marcas de identificação também foram aplicadas de acordo com as novas regras nas laterais da fuselagem no console da asa esquerda por cima e à direita por baixo a inscrição preta o S armi na superfície inferior da asa é preservada a princípio os números de série da aeronave estavam escritos no nariz e na cauda da fuselagem além disso o código 31P foi aplicado às fuselagens com tinta amarela a designação do 31º grupo no final de 1941 o código amarelo 31R foi repintado em preto nem um único P-39S participou das hostilidades eles decidiram enfatizar o status de não combate da aeronave alterando a designação de R-39C para R-P-39C número de construídos PCS 20 armamento um canhão de 37mm duas metralhadoras calibre 0,30 duas metralhadoras calibre 0,50 motor alaceno V-1710 a 35 potência HP a 1150 velocidade máxima MPH a 379 MPH a 13.000 pés suba 12.000 pés em 39 minutos teto de serviço pés 33.200 alcance máximo de voo milhas 730 alcance do voo de combate milhas 450 envergadura pés 34 pés comprimento 30 pés 2 polegadas altura 11 minutos e 10 segundos peso vazio 5.070 libras peso bruto 7.180 libras peso máximo de colagem 7.300 lbs a capacidade máxima dos tanques de combustível internos é de 170 galões capacidade máxima dos tanques de combustível externos começando com o R-39C duas grandes entradas de ar na borda de ataque da seção central uma em cada avião foram substituídas por quatro entradas de ar menores para esta atenção para esta atenção aos nichos do trem de pozo principal completamente fechados pelas portas uma luz de pozo retrátil é visível na superfície inferior do avião da asa esquerda o P-39C foi o primeiro que obra a receber a pintura padrão o ZAC de um top verde olivaço e parte inferior cinza neutro marcas de identificação na asa foram aplicadas de forma assimétrica a maioria dos 20 P-39S construídos entram em serviço com o 40º esquadrão de caça do 31º grupo de caça estacionado em Selfridge Phil PC Michigan essas aeronaves foram usadas para testes militares e operacionais muitas vezes voavam com suas armas removidas o pessoal de Terrendra no estacionamento do P-39C aeródromo de Salford Phil a marcação do esquadrão consistia apenas na aplicação de números de cauda amarelos nas laterais da fuselagem de Anteira e o código 31P do 31º grupo de perseguição nas Coilhas R-39S Airacobra e R-430 de abril de 1940 a França encomendou 200 caças Airacobra a Alemanha derrotou a França antes que a empresa Bell pudesse entregar pelo menos um dos caças encomendados após a rendição da França a encomenda de 200 aeronaves foi adicionado aos 475 caças Airacobra já encomendados pela Grã-Bretanha os britânicos exigiram a revisão da composição e localização das armas substituir o canhão do 37mm por um canhão de 20mm com uma carga de munição de 60 cartuchos remove as matralhadoras de calibre de rifle assíncrono mas instala quatro matralhadoras de asa de calibre .303 todos os caças americanos da RAF receberam seus próprios nomes o P-39 pretendia ser rebatizado como Caribou mas depois decidiram deixar o nome americano Airacob para suas aeronaves o comando da RAF reservou os códigos H728 H738 AP266 AP283 BW100 BW183 BW135 BW174 ao fazer o pedido os britânicos estavam confiantes de que receberiam um interceptador de alta altitude com velocidade máxima de 400 milhas por hora e teto de 36 mil pés ou seja eles se baseavam na especificação original de que o Airacobra foi projetado para o Airacobra e tinha motores Vm 1710 a 35 de 1150 cavalos de potência sem turbo compressores ao contrário dos motores Vm 1710 a 35 da Airac e R39C os motores Airacobra e tinham 12 tubos de escape individuais de cada lado a velocidade máxima era de 367 mph não 400 o primeiro Airacobra entra em serviço com o esquadrão número 600 e um da RAF o conhecimento da Airacobra foi marcado pela confusão na mente dos pilotos e seus comandantes a Airacobra em termos de suas características acabou sendo completamente diferente do que se esperava o comando da RAF cancelou o pedido acompanhando a recusa com uma repreensão irada aos projetistas da Bell os britânicos explicaram popularmente aos projetistas o que levou a remoção do turbo compressor da aeronave os protestos estão no lugar errado ao mesmo tempo representantes da empresa Bell tentaram provar a necessidade de um turbo compressor no Airacobra ao comando da USAAC mas não conseguiram ao contrário da Grã-Bretanha o aerocobra foi aceito com grande entusiasmo na União Soviética 212 cobras da Ordem Britânica entrou em serviço com a Força Aérea do Exército Vermelho como se viu essas aeronaves abriram um caminho para milhares de Airac cobras posteriores o primeiro Airac cobra entrega a RAF depois que os britânicos abandonaram a Airac cobra muitas aeronaves da Ordem Britânica entraram no USAAC onde receberam a designação P-400 um caça P-400 do 67º Esquadrão de Caça do 347º Grupo de Caça está sendo preparado para decolar Guadalcanal a aeronave foi pintada de acordo com o esquema de camuflagem da RAF nas horrendas condições climáticas de Guadalcanal os técnicos foram obrigados a preparar as aeronaves para partidas exclusivamente sob redes de camuflagem que pelo menos de alguma forma protegiam as pessoas do sol escaldante às vésperas da entrada do Zewer na guerra o comando da USAAC estava preocupado com a composição quantitativa da frota de aviões de combate 179 a Iraq cobras da Ordem Britânica entraram em serviço com o USAAC onde receberam a designação P-400 mais de 100 a Iraq cobre entraram na Força Aérea Australiana a necessidade de caças em partes da aviação americana no Pacífico era tão aguda que os cobras nem sequer foram repintados da camuflagem britânica e nas cores do USAAC os caças P-400 em particular estavam em serviço com o 8º grupo de caça na Nova Guiné e Austrália o 35º grupo de caça na Nova Guiné e o 30º 47º grupo de caça em Guadalcanal número de construídos PCS 675 armamento um canhão de 20mm quatro metralhadoras de asa calibre 0,30 duas metralhadoras sincronas calibre 0,50 motoral a C9 710 a 35 potência HP a 150 velocidade máxima MPH 358 MPH a 15.000 pés suba 10.000 pés em 5 e 1 minuto teto de serviço pés 39.000 alcance máximo de voo milhas 1.098 alcance do voo de combate milhas 600 envergadura pés 34 pés comprimento 30 pés 2 polegadas altura 9 pés 3 polegadas peso vazio 5.360 libras peso bruto 7.380 libras peso máximo de colagem 8.200 LBS a capacidade máxima dos tanques de combustível internos é 220 galões capacidade máxima dos tanques de combustível externos 95 galões R400 P39 D do 39 esquadrão de caça do 31º grupo de caça a foto foi tirada na base do esquadrão no aeródromo self-reeds fill PCS Michigan a marcação da aeronave é semelhante à marcação do R39 C do mesmo esquadrão exceto pelo código de cores 31R na barbatana em vez de amarelo é preto além disso emblemas de unidade foram adicionados ambas as portas do cockpit o tenente já nesse Roberto é só se inclina para fora da cabine de um P39D em aeroporto de Nezitos Gis assinando em saudação Louisiana no final de 1941 P39D do 39º esquadrão 31º grupo de caças participaram de um exercício na Louisiana P39D e as últimas 60 aeronaves do primeiro lote encomendado pelo USAC foram construídas como P39DBS eles se distinguiam do R39C pela ausência de metralhadoras síncronas de calibro de rifle mas quatro metralhadoras de calibro .303 foram colocadas na ASA ou seja o esquema de armamento de metralhadoras era semelhante ao AIRAC cobra e a instalação de metralhadoras de ASA levou ao fortalecimento da estrutura da ASA e a organização de compartimentos para colocação de munição a carga de munição de cada metralhadora de ASA de mil rodadas para reduzir a vulnerabilidade da aeronave o P39D foi equipado com tanques de combustível e em blindagem selados um suporte foi montado sob a fuselagem projetado para transportar uma bomba de 250 ou 500 libras a um tanque de combustível adicional motor V1710A35 com 6 tubos de escape por lado o mesmo do R39C porém algumas aeronaves receberam motores com 12 tubos por lado a aeronave P39D a diferia dos símbolos P39D em armamento em vez de um canhão de 37 mm havia um de 20 mm na maioria das vezes os P39D MBS estavam em serviço com esquadrões P400 também equipados com canhões de 20 mm começando com a modificação do P39D no aircobra em cada plano de asa foi colocado um par de metralhadoras de 7,62 mm A metralhadora externa foi instalada com um leve deslocamento para trás em relação à interna além disso tinha um cano mais curto vista frontal das metralhadoras do avião da asa esquerda após a recusa de instalar metralhadoras de 12,7 mm no nariz da fuselagem o interior do compartimento do P39D mudou no lugar da metralhadora foi instalado um cilindro de oxigênio coberto com blindagem Os 60 caças P39D-B foram seguidos por 705 aeronaves P39D-MBE que diferiam apenas em canhões de 20 mm em vez de 37 mm 158 caças P39D-2BE eram movidos por motores V1710-63 com potência de 1325 HAP No Pacífico muitos esquadrões de caças americanos estavam armados simultaneamente com os P400 P39D-MBE eles se tornaram os primeiros aeracobras a serem batizados pelo fogo como parte da USAAC Parte da aeronave P39 entrou em serviço com a força aérea do Exército Vermelho sobre o Lendliase Alguns P39D-S de construção inicial foram modificados para reconhecimento fotográfico instalando câmaras aéreas K24 e K25 na fuselagem taseira A armadura cobria os resfriadores de óleo e água 23 aeronaves foram modificadas para a variante P39D-3BE mais 11 para a variante P39D-4BE Cintos de cartógrafo para metralhadoras de asa foram colocados em caixas estreitas e longas 1000 tiros por barril P39D-MBE do 36º 62º Esquadrão de Caça do 35º 57º Ensinamentos Ensinamentos Antonopa PCS Navada Primavera de 1943 P39D-Figter Desbord 1 altímetro indicador de 2 voltas 3 indicador de velocidade no ar indicador de 4 pressão 5 horas 6 a perímetro 7 indicador de consumo de combustível 8 ignições 9 indicador de pressão de pouso indicador de 10 temperaturas 11 e bússola 12 de altitude indicador de 13 taxas de subida indicador de 14 regulamentos e deslizamentos dos 15 tacômetros dispositivo de controle de 16 motores termômetro de 17 carburadores válvula do sistema de oxigênio 18 medidor de pressão do sistema de combustível 19 a 20 termômetros P39D-1 número construído P39D-1 unido 60 número de unidades construídas P39D-1 BE unido 705 número de unidades construídas P39D-2 BE unido 158 armamento um canhão de 37 milímetros no P39D-1 BE P39D-2 BE é um canhão de 20 milímetros 4 metralhadoras de asa de calibro 0,30 2 metralhadoras síncronas de calibro 0,50 motor alaceno V1710-35 P39D-1 e P39D-1 BE alaceno V1710-63 P39D-2 BE potência HP 1150 V1710-35 1325 V1710-63 velocidade máxima MPH-368 MPH-12 mil pés P39D-1 suba 15 mil pés em 5 e 7 minutos P39D-1 teto de serviço 32 pés 100 P39D-1 alcance máximo de voo milhas 1545 P39D-1 alcance de voo de combate milhas 800 P39D-1 envergadura pés 34 pés comprimento 30 pés 2 polegadas altura 11 pés 10 polegadas peso vazio 6.300 libras peso bruto 7.830 libras peso máximo de colagem 8.200 LBS A capacidade máxima dos tanques de combustível internos é de 120 galões Capacidade máxima dos tanques de combustível externos 95 galo 175 galo no P39D-2B-E As cadeiras do piloto em todas as versões do Aerocall obreram as mesmas Geralmente é indicado que os caças P39F tinham 12 tubos de escape individuais de cada lado Na foto está o número de série do P39F 41 a 7.246 É fácil calcular que não existem 12 tubos mas 6 Isso é a exceção ou a regra Os caças do modelo P39F diferiam do P39D apenas em hélices com diâmetro de 10 pés e 4 polegadas Quando a produção do P39F começou o trem de pouso começou a ser pintado de verde P39F e P39J A variante P39F foi um desenvolvimento adicional do P39D alimentado pelo motor V1710-35 usado na maioria das aeronaves de modificação demas nos motores de todos os P39F havia 12 bicos individuais O canhão de 37mm retornou a fuselar em diante No lugar da hélice e cortis elétrico encontrada em todos os cobras anteriores o P39F recebeu uma hélice Aeroproducts de 10 pés 4 polegadas 27 aeronaves P39F foram modificadas em aeronaves de reconhecimento fotográfico semelhantes às aeronaves de reconhecimento fotográfico P39D3BE e P39D4BE A aeronave de reconhecimento fotográfico baseada no P39F recebeu a designação P39F2BE Foram encomendados 244 caças P39F construídos 229 As últimas 25 aeronaves do lote foram equipadas com motores V1710A59 com sistema de controle automatizado Esses caças receberam a designação P39J Um número significativo de P39Fs e P39J se entrou em ação no norte da África nas montanhas Aleutas e no sudoeste pacífico Em voo o P39F é um número de série 41 a 7224 com 12 tubos de escape provavelmente A regra realmente geral para o P39F era a presença de 12 tubos de escape individuais em cada lado Uma característica interessante desta máquina é que o número impresso na quilha é duplicado na lateral da fuselagem na proa A imagem mostra claramente o rebaixamento da fuselagem na parte do meio As últimas 25 aeronaves da modificação P39F foram equipadas com motores V1710A59 Essas máquinas receberam a designação P39J Externamente eles não diferiam em nada mesmo no número de tubos de escape individuais do P39F Durante seu serviço no 57º Esquadrão do 54º Grupo de Caça esta aeronave foi pilotada pelo Tenente Leslie Spuntes O esquadrão foi baseado no Alasca Na lateral da fuselagem em frente à porta da cabina há marcas de três vitórias em combate aéreo P39F R39K P39L R39M e P39N inicialmente foram encomendados 1.800 caças P39G mas depois o lote foi dividido em várias séries de aeronaves de diferentes modelos P39K P39L P39M e P39N Essas quatro variantes do Aira são conhecidas como médio Os 210R39K construídos foram equipados com motores V1710A63 de 1325HAP otimizados para operação em baixa altitude e aeronaves aeroproducts O motor V1710A63 tinha seis tubos de escape de cada lado A munição para metralhadoras pesadas foi aumentada em 15 tiros por barril Câmaras aéreas foram instaladas em seis R39Ks após o que as máquinas receberam a designação R39K1BE Os caças modificados P39L foram fabricados em 250 unidades sob um contrato para a produção do P39K Hélices curtis elétrico foram instaladas no P39L Aberturas triangulares apareceram nas laterais da fuselagem de Anteara A variante R39L foi o primeiro cobra com novo design de roda de nariz A nova roda tinha um disco maior e um pneu mais estreito enquanto o diâmetro total da roda permaneceu mesmo Duas câmaras aéreas foram montadas em 11 P39L e as de reconhecimento fotográfico foram designadas P39L2BE Em voo o R39K é o primeiro dos quatro modelos cobra médios Inicialmente as aeronaves foram encomendadas como o P39G mas no final em vez de uma foram obtidas quatro modificações não muito diferentes umas das outras Os caças da variante R39M diferiam do P39L apenas nos motores eles eram equipados com motores V1710A83 com potência de 1360HAP Ilisse Curtiz Electric Oito R39M foram atualizados para reconhecimento fotográfico R39M2BE O modelo P39N tornou-se a mais numerosa das modificações médias do Aira Cobra Esses caças foram construídos em 2095 cópias Para reduzir o peso da aeronave no P39N a capacidade dos tanques internos de combustível foi reduzida para 87 galões Porém as aeronaves foram equipadas com kits que possibilitaram o restabelecimento da normalidade em condições de pua tanques internos de 120 galões Os primeiros 500 P39N foram designados P39NBS movidos por motores V1710A85 e hélices aeroproducts de 11 pés 4 polegadas Os próximos 900 caças foram produzidos sob a designação P39N1BE O diâmetro das hélices aeroproducts nessas máquinas foi aumentado para 11 pés e 7 polegadas Além disso para melhor equilíbrio da aeronave o centro de gravidade foi ligeiramente deslocado para trás Os últimos 695 caças foram designados P39N5B se tiveram suas blindagens removidas com uma massa total de 38 libras Em vez de vidro transparente à prova de balas uma pequena placa blindada de ácido foi colocada atrás do assento do piloto Com base no P39N duas variantes de aeronaves de reconhecimento fotográfico foram produzidas P39N2B 128 aeronaves convertidas de P39N1B e P39N3B 35 aeronaves convertidas de P39NB Os caças P39N foram amplamente utilizados no USAC e na Força Aérea do Exército Vermelho também estavam em serviço na Força Aérea Francesa Livre e, após maio de 1943 na Itália aerocobras da unidade de treinamento a foto foi tirada em um aeródromo localizado no território continental dos Estados Unidos um total de 240 caças R39M foram fabricados o painel de instrumentos da aeronave R39M o mecânico ajuda um piloto a ligar o motor P39L em um dia duro e gelado presta atenção as saídas de ar no nariz da fuselagem que se tornaram padrão para todas as modificações posteriores do cobre P39L número de construídos PCS 2095 armamento um canhão de 37mm quatro metralhadoras de asa de calibro 0,30 duas metralhadoras síncronas de calibro 0,50 motor ala C91710 a 85 potência HPM 1200 velocidade máxima MPH 379 MPH 10.000 pés suba 15.000 pés em 3 e 8 minutos teto de serviço PES 38.500 alcance máximo de voo milhas milha 750 envergadura 34 pés comprimento 30 pés 2 polegadas altura 12 pés 5 polegadas peso vazio 5.675 libras peso bruto 7.600 libras peso máximo de colagem 8.200 LBSA capacidade máxima dos tanques de combustível internos é de 87 galões capacidade máxima dos tanques de combustível externos 175 galões A última das quatro modificações médias é o P39N 2.095 aeronaves desta variante foram produzidas para esta atenção à roda do trem de pouso do nariz um disco de grande diâmetro e um pneumático estreito as primeiras rodas deste tipo foram instaladas no P39L o painel de um caça P39N fotografado por Bell os painéis diferiam ligeiramente uns dos outros nos cobras de diferentes modelos este P39N foi capturado pelos alemães como troféu no início de 1944 o número da calda 71 é amarelo o número de série na barbatana é pintado os números de série na quilha tradicionais dos aviões americanos eram geralmente pintados depois que os cobras chegaram ao RSS P39K o P39K é o último modelo de produção do Aira Cobra e ao mesmo tempo o mais massivo foram construídos 4.905 caças da modificação que é de 8 séries de produção mais da metade dessa quantia foi entregue à União Soviética transferida para a França Livre e se tornou aliada da Itália a diferença mais importante entre o P39K e a aeronave de modificações anteriores foi o desmantelamento de metralhadoras de asa com a possibilidade simultânea de suspensão sobre os aviões de asa um por um container com uma metralhadora pesada um grande número de P39K especialmente na Força Aérea do Exército Vermelho voou sem containers de metralhador e montados nas asas assim como no P39N o P39K foi equipado com motores V1710A85 com 6 bicos a bordo as aeronaves da primeira série de produção foram designadas P39K de 5B a aeronaves a aeronaves foram convertidas em aeronaves de reconhecimento fotográfico P39K 2BE a aeronaves da segunda série P39K 5BE foram feitas 950 cópias a capacidade dos tanques internos do P39K 5BE era de 110 galões para reduzir o peso da aeronave a espessura da blindagem foi reduzida duas câmeras foram instaladas em 148 veículos o reconhecimento fotográfico P39K 6BE acabou os caças 705P39 Q10BE tinham tanques de combustível de 120 galões e proteção blindada reforçada além disso nas recomendações de especialistas soviéticos foram introduzidas várias melhorias nessas máquinas destinadas a melhorar o desempenho da aeronave no inverno a automação do controle da usina foi introduzida em particular o movimento do setor de gás e a mudança no número de rotações da hélice foram coordenadas 8 aeronaves foram convertidas em aeronaves de reconhecimento fotográfico do P39K11BE o próximo lote de produção é de 1000P39K15BS essas máquinas não diferiam muito do P39K10BE em vez de 4 tanques de oxigênio sobraram 2 um pequeno número de cobras de todas as modificações foram modificados em uma variante de reconhecimento fotográfico como regra as câmeras eram do mesmo tipo a seta na foto mostra o painel de controle do equipamento fotográfico o painel de controle do equipamento fotográfico duas câmeras estão instaladas na parte inferior da fuselagem logo atrás da asa câmeras painel inferior da fuselagem removido nos caças 891P39K20BE a composição do equipamento de bordo mudou um pouco 109P39K21B foram equipados com hélices aeroproducts de 4 pás o modelo de caça P39K25BE construiu 700 peças a maioria a maioria de eles entrou em serviço com a força aérea do exército vermelho no P39K25BE o desenho da fuselagem traseira e da calda horizontal foi reforçado a última produção é de 400 P39K30BS nestas aeronaves a Bell reverteu para hélices de 3 pás com o lançamento do último P39K30BE a produção em série da aérea cobra foi concluída a fábrica passou para a produção dos caças R63 King Cobra e os projetistas se deram conta do primeiro caça ajato americano o aéreo R59 o P39K foi a última variante de produção do a cobra em vez de 4 metralhadoras de asa de calibre de rifle góndolas com uma metralhadora de 12,7mm foram montadas sob cada avião R39K em condições de combate as góndolas eram frequentemente removidas o painel do caça P39K a imagem não é da melhor qualidade além disso o dispositivo de controle do motor foi removido da placa Little H&Z J&Z P39Q que no final de 1943 estava baseado em Port Mourgeby o kit de primeiros socorros está fixado no verso da parte traseira blindada caça P39Q15BE em cobras anteriores o kit de primeiros socorros foi anexado ao anterior da porta esquerda do cockpit caças P39Q no aeródromo de Maquim Ilhas Gilbert 1943 a imagem não é de muito boa qualidade mas mostrou um raro que obra P39Q25BE com uma hélice de quatro pás tais parafusos foram instalados apenas no P39Q21BE P39Q25BE quase todas essas máquinas foram entregues à União Soviética close do setor de gás mostrando o painel de controle elétrico com amperímetro close de góndola sob as asas com uma metralhadora de 12,7 mm a góndola foi instalada no P39Q em vez de duas metralhadoras de asa de 7,62 mm como nos Estados Unidos vários cobras foram atualizados na União Soviética para uma versão de treinamento de dois lugares do TR-39 após o fim da guerra a URSS entregou duas cobras aos poloneses para testes da escolha de caças para a força aérea do país democratas do povo se estabeleceram no Y-K9 o lado estibouro do cockpit do piloto do P39Q fotografado através da porta aberta do cockpit esquerdo o botão de controle é pintado de preto mas a tinta descascou muito número de construídos PCS 4905 armamento um canhão de 37 mm quatro metralhadoras calibre 0,50 motor alaceno de 1710 a 85 potência HP a 1200 velocidade máxima MPH 385 MPH a 15.000 pés suba 15.000 pés em 4 e 5 minutos teto de serviço 35.000 pés alcance máximo de voo milhas mil e 100 alcance de voo de combate milhas 650 envergadura pés 34 pés comprimento 30 pés 2 polegadas altura 12 pés 5 polegadas peso vazio 5.645 libras peso bruto 7.700 libras peso máximo de colagem 8.350 LBS capacidade máxima dos tanques de combustível internos 120 galões capacidade máxima dos tanques de combustível externos 175 galões 2 P39 que foram recebidos por aeronaves da Marinha do Zé essas aeronaves foram designadas F2L1K de acordo com o sistema de codificação de aviação da frota devido à pequena capacidade dos tanques de combustível internos um tanque de combustível adicional era frequentemente pendurado sob as fuselagens do Cobra na maioria das vezes com capacidade de 75 galões o tanque foi montado em um rack de bomba espadão caças P39 que é do 362 esquadrão de caça 357 grupo de caça Airfield PCS Califórnia 1943 ajuste das armas aerotransportadas do caça P39 que como oficial do 357 grupo de caça um caça P39 que é um B com seu próprio nome Saga BOI Psilón 11 foi pilotado pelo coronel Edward S. Schickering este é o segundo P39 que é um bem a sair da linha de montagem um trio da aeronaves P39 que é pintadas com zebra lutadores pintados dessa maneira foram usados no Zewa como treinamento nos exercícios eles geralmente agiam como adversários TR-39 P39 Q três protótipos do X-P39 foram construídos com asas diferentes estabilizadas por emperramento e lémias de acordo com algumas fontes uma asa laminar foi testada no Zewa P39 que mais tarde foi usada no caça XP63 King Cobra no entanto fotografias conhecidas refutam esta versão muito provavelmente as informações se referem a dois XP39 e XP63 convertidos os três primeiros protótipos foram de facto usados para testar as soluções de design do King Cobra mas não a asa laminar a princípio deveria equipar os protótipos com motores Continental V1430 mas os motores Alaceno V1710 a 47 foram instalados a fuselagem teve que ser alongada em 21,3 polegadas para acomodar o turbocompressor supõe-na-se que a aeronave entreia em produção sob a designação R76 mas o programa de produção em série foi cancelado Todos os modelos do Aira Cobra e do KC-R63 King Cobra foram equipados com várias versões de motor Alaceno V1710 Uma variante do motor Alaceno V1710 com 6 tubos de escape duplos por lado Havia uma variante com 12 tubos de escape individuais Presta atenção à seção redonda do corte do bico O motor foi conectado a uma caixa de engrenagens de eixo longo instalada imediatamente atrás da hélice A imagem mostra claramente como a arma foi montada Vista à esquerda do motor do caça P39N Os painéis da fuselagem foram desmontados A parte traseira do motor Alaceno V1710 Vista lateral direita O tanque de óleo está localizado na frente da bateria no nariz da fuselagem O acesso ao motor era fornecido por dois painéis removíveis dos lados direito e esquerdo da fuselagem Um pequeno tanque de combustível consumível é fixado na frente da cabine Caça P39N da coleção do Museu EZU PC Cedilhado Marúsculo S Califórnia restaurado ao estado original As alças de recarga das metralhadoras pesadas são claramente visíveis são pintadas de vermelho O interior dos cockpits dos caças P39 e P63 fabricados pela Bell foram pintados de verde Na imagem à esquerda o setor de gás é claramente visível A superfície interna da porta esquerda do cockpit a cor é verde Como abrir a porta contra fluxo de ar de entrada durante uma saída de emergência da aeronave em voo O air à cobra foi fornecido com um reset de emergência de ambas as portas da cabine A superfície interna da porta direita do cockpit a cor é verde Há um bolso para cartões de voo na porta Na aba do bolso há uma instrução para estender retrair o dente de pozo e as abas O desenho do dente de pozo do nariz é simples mas forte e confiável Presta atenção na pequena aba de nicho fixada na parte superior do rack O nicho é fechado principalmente por portas estreitas fixadas nas laterais do nicho O posto e as superfícies internas das portas e nichos são pintados de verde Nas primeiras versões do cobra o suporte e o suporte não eram pintados Não havia consoles laterais no cockpit do aero cobra Os controles eram montados diretamente no chão nas laterais do assento do piloto Assento de piloto grande masculino Observe a cor diferente dos cintos de segurança O interior dos cockpits do aero cobra de museu em chino vista esquerda Um leme montado no copo do assento é usado para ajustar a aba de compensação do profundor O espaço da cabine da fuselagem é usado para montar a estação de rádio O tipo de estação de rádio mudou dependendo da modificação do caça R-39 e do teatro de operações em que a aeronave foi operada O segmento direito do docel do cockpit pode ser dobrado ao longo do eixo longitudinal proporcionando acesso ao equipamento de rádio O nariz da fuselagem com a pele removida vista traseira direita a aeronave P-39N do museu em chino Detalho do carregador de 37mm O tanque de oxigênio é pintado de amarelo brilhante A bateria é pintada de vermelho mas na realidade era preta As superfícies interiores são pintadas da mesma forma que o interior da cabine em verde Vista lateral esquerda da fuselagem diante a era de um P-39N de um museu em chino Close da roda do nariz As cobras das primeiras edições tinham rodas com discos de pequeno diâmetro e pneumáticas relativamente grandes Mais tarde a partir do P-39L começaram a instalar rodas com discos grandes e pneumáticas direita Limpeza Liberação de ampus do trem de pouso do nariz Vista inferior do nicho do trem de pouso dianteiro Vista interior do trem de pouso principal O aro da roda é prateado O suporte e a superfície interna do suporte são verdes Vista frontal do trem de pouso principal esquerdo Parte interna da roda do trem de pouso principal esquerdo Observe os reforços a articulação e a faixa interna Vista interior do trem de pouso principal direito Facilmente confundido com o suporte esquerdo Vista traseira do trem de pouso principal direito Observe a fiação hidrálica nos freios e a fixação da faixa no suporte O interior do nicho do trem de pouso principal esquerdo Close do poço do trem de pouso principal direito Parte do nicho Localizado na seção central É pintada de verde Parte do nicho no plano de asa destacável e amarelo brilhante Interior da roda do trem de pouso principal direito Vista geral do cockpit do AeroCobra O lado do Bombordo Externamente o cockpit permaneceu praticamente inalterado em todos os modelos de produção do AeroCobra Presta atenção à janela na vidraça lateral do Ducel A visera estava frequentemente só picada de óleo o que limitava a visão frontal Neste caso o piloto abriu a janela As janelas nas portas da cabine foram abaixadas e levantadas como em um carro convencional Os pilotos costumavam usar a porta certa para acessar o cockpit O equipamento de rádio do caça P39 que é claramente visível através do vidro na parte traseira do Ducel A parte do cano da arma 37mm que se projetava do spinner da hélice era frequentemente coberta com uma carcaça O cano nunca foi fechado com um involucro de 20mm A parte dianteira da fuselagem passa suavemente no spinner da hélice Começando com a modificação do P39L uma grande saída de ar apareceu na frente da fuselagem de cada lado Presta atenção no furo na lateral da fuselagem que serve para levantar a aeronave Ventilação lateral esquerda Uma placa com mola fecha o orifício para a ejeção de cartuzes de metralhadora gastos Logo abaixo e na frente da porta do cockpit A impressão da aeronave está marcada na fuselagem tipo afiliação número de série Vista frontal da entrada de ar do carburador localizado atrás da cobertura do cockpit na superfície superior da fuselagem Presta atenção a placa horizontal no duto de entrada de ar A parte traseira da fuselagem com a pele removida vista superior direita Um objeto esférico é um tanque de óleo de motor pintado de prata O mastro da antena de rádio também é visível O mastro é feito de madeira O acionamento do flap é elétrico O acionamento elétrico para retrair estender as abas é instalado na seção central do plano direito Impulso de limpeza liberação de flaps do plano esquerdo O equipamento de rádio é instalado não apenas no cockpit mas também na fuselagem A foto foi tirada do lado da porta O panel de acesso ao compartimento foi removido Um orifício passante na seção da cauda da fuselagem é projetado para levantar a aeronave Presta atenção na entrada da antena branca e na superfície superior da fuselagem As entradas de ar do radiador de óleo e do radiador de motor estão localizadas na borda de ataque da seção central dos planos das asas esquerda e direita A aba do avião direito na posição estendida Aeronave P-39N da coleção do Museu em Chino Unid Califórnia Padrão para a maioria das aeronaves americanas durante a Segunda Guerra Mundial O receptor de pressão de ar foi instalado no aero cobra na ponta do avião da asa esquerda na ponta Pela de aileron Linho Existem aves de compensação e placas de equilíbrio em ambos os ailerons Na foto é o aileron esquerdo Aileron direito A parte inferior da fuselagem entre os nichos do dente de pouso principal com o panel de pele removido Este é o local onde o radiador de óleo está localizado Os canos das metralhadoras de asa são cobertos com involucros de aço A ponta da asa também é revestida com aço no local onde as metralhadoras estão instaladas As metralhadoras de asa foram colocadas nas modificações Aircobra P-39D P-39N Os cartuzes foram ejetados através de quatro orifícios na superfície inferior do avião da asa A imagem mostra claramente os orifícios para a ejeção dos cartuzes usados Um rack de bombas padrão é montado na linha central sob a fuselagem Pode transportar bombas de até 500 libras de calibro ou um tanque de combustível adicional As luzes aeronáuticas estão localizadas nas superfícies superior e inferior das pontas das asas Na imagem há uma luz vermelha no plano esquerdo No plano direito há uma luz verde Gargalo de enchimento o tanque de combustível de asa Como regra as tampas dos pescoços eram pintadas de vermelho Luz de navegação verde no avião da asa direita Superfície inferior do avião Observe as três luzes de identificação que estão apenas na superfície inferior do avião da asa direita Cor das luzes da frente para trás Vermelho Azul desverdeado Ambar Luz de pozo retrátil Orifícios Para exceção de cartuzes Os gastos também são visíveis Superfície inferior do plano esquerdo Em primeiro plano está uma luz de navegação aérea vermelha O vidro redondo é uma luz de pozo retrátil Observe as dobradiças do aileron A área de superfície da corda vertical é de 7,9 m² Pes a quilha levemente virada para a esquerda para compensar o momento de giro criado pela hélice sem rotação O comprimento máximo da corda da corda vertical é de 43,875 polegadas A altura é de 44,52 polegadas Aproximadamente na metade da altura do estabilizador até a borda superior da quilha há uma luz de navegação branca na imagem sob a barra transversal horizontal do número 7 As luzes estão localizadas em ambos os lados da quilha Chapeamento de um leme de um linho A área do leme 11,07 SQP incluindo a área de superfícies de equilíbrio Ângulos máximos de deflexão do leme mais 30 graus Área de acabamento do leme menos 0,37 SQP Ângulos de corte mais 20 graus O elevador também é forrado com lona Área total do elevador é de 16,22 metros quadrados pés Ângulos de deflexão para cima 35 graus para baixo 15 graus Área do operador do elevador esquerdo é de 0 H6 SQP Ângulos de deflexão mais 20 graus Área total das duas metades do estabilizador é de 23,9 metros quadrados pés ao estabilizador instalado com ângulo de ataque positivo de 2,25 graus estabilizador span 13 pés corda máxima incluindo o estabilizador 52,25 polegadas dois protótipos XP39E números de série 41 a 19.511 e 41 a 19.512 foram convertidos em protótipos XP63 eles foram equipados com asas laminares motores V1710 a 47 com 6 tubos de escape de cada lado e hélices de 4 pás O primeiro voo no primeiro XP63 foi realizado pelo piloto de teste sénior da Bell Abarth Mistan Lee em 7 de dezembro de 1942 o segundo protótipo voou em 4 de março de 1943 Ambas as aeronaves foram destruídas durante os testes de voo Um XP63A foi construído número de série 42 a 78.015 Ao contrário dos XP63 os XP63A tinham um motor V1710 a 93 com tubos de escape individuais 12 por lado Com uma velocidade máxima de 426 mpH os XP63 é justamente um dos caças mais rápidas do mundo O primeiro modelo de produção do King Cobra foi a modificação do P63A Um total de 1725 aeronaves R63A de 7 séries de produção foram construídas Começando com o modelo P63A6BE Usar pontos sobre as asas para bombas de 500 libras ou tanques de combustível externos foram montados em aeronaves Assim como o P39Q o King Cobra previa a possibilidade de pendurar containers com metralhadoras pesadas sobre a asa mas o formato dos containers era diferente Além disso no King Cobra a forma das entradas de ar nas raízes das asas foi alterada No dedo do pé da seção central de cada avião havia uma entrada de ar de seção grande em vez de duas menores Os caças R63A não tinham as barbatanas ventrais típicas da modificação R63C Observe o receptor de pressão de ar em forma de L sob o plano da asa esquerda Em alguns King Cobras as astas PV deformavam um ângulo reto mas na maioria o rack tinha uma leve inclinação para trás enquanto o próprio receptor estava localizado paralelo ao eixo de construção da aeronave A maioria das variantes P63A e posteriores King Cobra que entraram em serviço com o ESRF não foram pintadas Na foto R63A9B é Observe a inclinação do posto do receptor de pressão de ar 5º R63A1B construído em voo A foto foi tirada durante os testes militares do caça O primeiro P63A de produção foi pintado de verde oliva sujo na parte superior e cinza neutro na parte inferior R63A A primeira versão de produção do King Cobra foi a variante R63A Um total de 1725 R63As foram construídos em 7 lotes de produção Todos eles foram equipados com motores A lá C9V 1710A95 com turbo compressor de dois ostágios A hélice tinha 11 pés e 7 polegadas do diâmetro uma polegada maior que a hélice Protótipos ISP-63 Em 50 aeronaves R63A1B havia canhões M4 de 37 mm com 30 cartuzes de munição A carga de munição de duas metralhadoras síncronas de calibro .50 era de 270 tiros por barril Munições de metralhadoras pesadas montadas nas asas que foram suspensas sob o avião em containers também 250 tiros cada A aeronave P-63A5B fez apenas 20 cópias Eles diferiam dos caças da primeira série pela presença de proteção adicional de blindagem e estações de rádio de um tipo diferente Todas essas aeronaves foram entregues à União Soviética e não possuíam góndolas de metralhador montadas nas asas A maioria do King Club entrou em serviço com a Força Aérea do Exército Vermelho A imagem mostra o R63A2B da Força Aérea Soviética No Exército Vermelho King Cobras foram amplamente utilizados para atacar alvos terrestres As aeronaves foram entregues a URSS no padrão americano top verde olivaço juí fundo cinza neutro com números de série amarelos escritos na cauda vertical Marcas de identificação foram aplicadas via de regra no ZE estrelas vermelhas em círculos brancos No entanto houve casos com as marcas de identificação padrão da Força Aérea do Exército Vermelho estrelas vermelhas com uma borda branca sem círculos Os tanques suspensos eram mais frequentemente pintados com prata ou não eram pintados Presta atenção à antena circular da bússola de rádio localizada na superfície superior da fuselagem atrás do cockpit Kim Cobras da USAF não participou das hostilidades eles foram usados para treinamento avançado de pilotos de caça Como regra essas aeronaves não possuíam canhões de 37 milímetros e muitas não possuíam armas Presta atenção aos narizes da fuselagem pintados de amarelo e os grandes números laterais dos treinadores R-63A-7B-E Montagem de caças R-63A destinados ao embarque para a União Soviética na fábrica da Bell Marcas de identificação Estrelas vermelhas em círculos brancos A imagem mostra bem as carcaças dos canos de canhões de 37 milímetros saindo de spinners das hélices O conjunto da cauda ainda não foi instalado então os números de série da aeronave estão escritos em giz nas laterais da fuselagem de Anteara Kim Cobras foram destelados para a URSS por pilotos soviéticos ao longo da rota Alcibalasca Sibéria Os Falcões de Estelim receberam aeronaves no Alasca Cinco caças R-63A-9B foram convertidos em aeronaves alvo RP-6312B-E Eles desmontaram armas e a proteção de armaduras Em vez da armadura padrão foi fornecida uma armadura mais espessa A aeronave RP-6312B número de série 42 a 69.654 foi originalmente pintada em amarelo laranja com uma faixa preta antirreflexo na frente do docel do cockpit Presta atenção à entrada de ar desaparecido atrás do cockpit Em 1948 a aeronave RP-63A-12B foi renomeada para QF-63FDT A mesma aeronave mas em vez de um número de cauda Pimbal está escrito em ambos os lados da fuselagem de Anteara Presta atenção ao PVD reserva sob o avião da asa direita Começando com o P-63A-6B-E a Kim Cobras começou a montar suportes sobre a asa para tanques de combustível adicionais de 75 galões ou bombas de até 500 libras de calibre O suporte ventral padrão no entanto foi preservado Um total de 130 aeronaves R-63A-6B-E foram fabricadas seguidas por 150 aeronaves R-63A-7B-E Começando com a série 7 os King Cobras destinados à US Reif foram entregras sem pintura enquanto a aeronave para a força aérea do Exército Vermelho continuou a ser pintada em verde-oliva sujo e cinza neutro A extensão da cauda horizontal foi aumentada em 16 polegadas e a corda do profundor foi aumentada em 2 polegadas 200 caças P-63A-8B-E receberam dispositivos de injeção de água e novas hélices Aeroproducts com diâmetro de 11 pés O R-63A-9B-E diferia do R-63A-8B apenas na presença da blindagem adicional na cabine A última série é R-63A-10B-E 730 deles foram construídos e quase todos foram enviados para o RSS Em vez do canhão M4 de 37mm esses King Cobras tinham canhões do mesmo calibre a carga de munição do canhão foi aumentada para 38 rodadas A arma estava equipada com uma mira elétrica A9 As primeiras aeronaves alvo tripuladas para o ES-RIF foram convertidas do P-63A-9B-E 5 aeronaves foram convertidas para alvos R-63A-11B instalando pelos de fuselagem mais espécies e revisando o esquema da blindagem Armas sistemas de injeção de água nos cilindros de motor e equipamentos para pendurar tanques de combustível adicionais foram desmontados das aeronaves As aeronaves foram completamente pintadas em uma cor laranja-amarelo brilhante para melhor visibilidade Os primeiros alvos foram seguidos por 5R-P-63A-11B-S e 95R-P-63A-12B-S Essas 100 aeronaves foram convertidas de P-63A-10B-S Número de construídos PCS-1725 Armamento 1 canhão de 37mm 4 metralhadoras calibre 0,50 motor Alaceno 1710A-93 95 potência HPM-1325 velocidade máxima MPH-410 MPH-25.000 pés suba 25.000 pés em 7 e 3 minutos teto de serviço 43.000 pés alcance máximo de voo milhas 2200 alcance do voo de combate milhas 450 envergadura pés 38 pés 4 pés 8 pés altura 10 pés 6 pés peso vazio 6.375 libras peso bruto 8.800 libras peso máximo de colagem 10.500 libras capacidade máxima dos tanques de combustível internos 126 galões capacidade máxima dos tanques de combustível externos 325 galões novamente na foto RP-6312B número de série 42 a 69 654 agora a aeronave não é amarela mas sim de acordo do alumínio sem pintura o nome pinball é o apelido comum para todos os King Cobras outra aeronave alvo RP-6312B número de série 42 a 69 647 frangibles no voo do King Cobra gôndolas com metralhadoras de grande calibro são suspensas sobre a asa a forma da nacela da metralhadora sobre as asas do King Cobra era mais simplificada em comparação com a nacela a aerocobra do P-39Q metralhadora pesada sobre as asas gôndola removida foto oficial do painel da aeronave R-63A 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 RP-63A caça P-63C-5R é preparado para entrega à União Soviética a quilha ventral é claramente visível na foto de perfil tirada a única aeronave R-63C de dois lugares recebeu a designação TR-63C interior do cockpit à direita do assento do piloto um controle de aquecimento do carburador somente no P-63B é dois tubos de fornecimento de oxigênio para a máscara de oxigênio do piloto três tubulação de fornecimento de arco-end para aquecimento da cabine quatro cintos de segurança do piloto cinco painel de controle das luzes de identificação seis cintos de segurança sete interruptor para controle do sistema de aquecimento de arco-end da cabine oito alavanca de liberação de carga externa nove retração do trem de pouso alavanca do trem de pouso R-63S a segunda e última modificação em série do King Cobra é o R-63C um total de 1227 R-63S foram fabricados em dois lotes de produção a aeronave das duas séries tinha uma série de pequenas diferenças entre elas 215 e R-63S onde foram construídos primeiro então mil e dois e R-63C e cinco BE todos os R-63C eram movidos por motores V-17 e R-117 e a aeronave diferia do R-63A pela presença de uma barbatana ventral a maioria dos P-63S sob o Lendliase recebeu da União Soviética 300 aeronaves France livre os franceses usaram o P-63S durante a Segunda Guerra Mundial para patrulhar o espaço aéreo do Norte da África e da Itália e aí em 1948 em operações de combate na Indochina 200 R-63S foram atualizados para alvos tripulados RP-63C2BE As aeronaves alvo baseadas no R-63S não tinham barbatanas ventrais Número de construídos PCS-1227 armamento um canhão de 37mm quatro metralhadoras calibre 0,50 motor alaceno V-17 1017 potência HP-1355 velocidade máxima MPH-410 MPH-25000 PES-tacha de subida 25.000 PES em 8 e 6 minutos Teto de serviço PES-38.600 alcance máximo de voo Milhas 2.100 alcance do voo de combate Milhas 320 envergadura PES-38 PES-4 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 Cumprimento 32 PES-8 PES-6 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 PES-6.800 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 Capacidade máxima dos tanques de combustível externos 225 galões A parte superior do painel e a parte frontal do lado esquerdo do cockpit Imagem do manual de manutenção de aeronaves 1 Maçanete de abertura da porta 2 Janela 3 Setor de gás 4 Lâmpada Florescente 5 Alavanca De liberação da porta de emergência 6 Sinal sonoro para retração Extensão do trem de pouso 7 Tubulação de fornecimento de arco-ente para aquecimento do do céu 8 Freio de estacionamento 9 Interruptor na mira 10 Botão de controle 11 Mira 12 Lâmpada Florescente Alavanca de controle e porta direita da cabine 1 Botão de controle 2 Regulador de suprimento de oxigênio A12 3 Botão de suprimento de oxigênio de emergência 4 Alça de retração Liberação do trem de pouso 5 Alça de liberação polográfico Interior da cabine O lado bombardo 1 Botão de controle 2 Válvula de alimentação de combustível 3 Interruptor do sistema anti-gelo 4 Alça do sistema de liberação ventral externa 5 Control de compensação 6 Alça de liberação de carga externa do pilão central 7 Control de compensação do elevador 8 Control de compensação do LEM 9 Liberação de emergência de descarga sobre as asas 10 cintos de segurança ou as herneias de ombro 200 Aeronaves P-63CMB foram atualizadas para aeronaves alvo-tripuladas e receberam a designação RP-63C2DT Eles eram semelhantes ao RP-63A Os restantes RP-63Cs em 1948 foram convertidos em alvos não tripulados que a P-63C2B é R-63S P-63F RP-63G 13 caças P-63E sob a designação P-63E1B foram construídos antes de receber um pedido para 2.930 aeronaves P-63E Estas máquinas foram designadas P-63E5BE O R-63E1B era equipado com motores V-17-109 Além disso possuíam uma asa diferente da asa das aeronaves R-63A e R-63C A mesma asa foi instalada no único P-63D construído Apenas dois P-63F foram construídos no total Eles foram distinguidos da R-63C apenas por uma cauda vertical mais estreita e pelo motor V-17-1035 A imagem mostra o primeiro de dois P-63F construídos A segunda aeronave era o número de série 43A11-720 A última aeronave alvo tripulada baseada no King Cobra é o RP-63G Um total de 32 dessas máquinas foram feitas Eles foram distinguidos da R-63C pelos motores V-17-1035 de 1.425 H-AP Um RP-63G experimental com número de série 45 a 57.300 foi equipado com uma cauda em V experimental Apesar dos bons resultados dos testes a plumagem comum do King Cobra não se enraizou O suporte do nariz do trem de pouso King Cobra tem pequenas diferenças em comparação com o suporte do trem de pouso Aira Cobra O mais perceptível externamente é um link do 2 As portas do trem de pouso do nicho de apoio do nariz King Cobra são idênticas às do nicho do chassi Aira Cobra O interior da frente do nicho do trem de pouso do nariz O balcão é pintado de verde O interior do nicho é amarelo O panela de fusíveis preto está localizado na parede traseira do trem do nariz Vista frontal do trem de pouso principal esquerdo Interior do nicho do trem de pouso principal direito Roda bem o trem de pouso principal ao contrário do Aira Cobra o King Cobra não instalou portas do nicho interno Trem de pouso principal esquerdo Visão interna O rack é pintado de verde Os aros das rodas em ambos os lados são prateados O interior do nicho do chassi e a superfície interna do caio e os cílios são amarelos Close da parte superior da perna direita do trem de pouso principal Vista de dentro Trem de pouso principal direito Vista frontal esquerda Trem de pouso principal direito Visão interna Presta atenção à fiação da linha do freio hidráulico Muitos King Cobras especialmente destinados ao envio para a União Soviética tinham uma catraca do cubo da hélice o que permitia que o motor fosse iniciado a partir de um motor de partida automático Lámina de hélice Os dados em print e logotipo da Aeroprodux foram aplicados anca da lâmina Na superfície inferior do nariz da fuselagem há um respiro tanca de áleo tampado A imagem mostra claramente a escotilha para ajeitar cartuzes os gastos de uma metralhadora há uma escotilha semelhante no lado do bombordo O cockpit do King Cobras é muito semelhante ao cockpit da Aerocobras Abaixo da porta a bordo está a especificação oficial da aeronave Diretamente atrás da porta está a tampa de enchimento do tanque de etileno glicol Montagem frontal da antena de rádio de tensão A entrada de ar do carburetor tem uma seção retangular em vez do oval no Aerocobras vista superior de 12 tubos de escape individuais o lado este bordo seção da seção central com a folha de revestimento removida a tapa do conector para conectar a rede de bordo da fonte de eletricidade no solo está aberta a tensão da fonte de alimentação a bordo do King Cobras era de 24V seção da superfície inferior da seção central do avião da asa esquerda através das entradas de ar nas meias da seção central o ar era fornecido ao radiador de óleo e ao radiador do motor presta atenção à pequena entrada de ar triangular os dutos de ar são pintados de preto por dentro um tanque de combustível adicional é suspenso sob a fuselagem tanques com capacidade de 64 ou 75 galões podem ser pendurados neste nó vista traseira do tanque de combustível externo as abas abertas de 3 resfriadores de óleo também são visíveis uma luz de navegação aérea é instalada nas bordas das pontas das asas direita e a esquerda uma instalação incompletamente diferente da do aerocobre as luzes de identificação do King Cobra não diferem dos dispositivos de iluminação de finalidade semelhante no aerocobre o receptor de pressão de ar foi montado na superfície inferior da asa esquerda em vez de uma luz de pouso retrátil como no P39 o King Cobra tinha uma luz de pouso fixa na ponta do avião da asa esquerda o símbolo de flap defletível do King Cobra era fundamentalmente diferente dos flaps do aerocobre a imagem mostra uma aba direita defletida o ângulo máximo de deflexão é de 45 graus a pele dos alurões do King Cobra é de metal não de tecido como no R39 trimers de alurão estavam disponíveis apenas para as aeronaves P63CiBE e P63C5BE no dedo do pé do avião da asa direita uma câmera de uma arma de fotofilm está instalada aba direita desviada flap drive elétrico no R63A a altura do leme é igual à altura da coelha depois de instalar a barbatana ventral do caça R63C a altura total da cauda vertical tornou-se maior que a altura do leme a tampa do leme é do alinho o acionamento do aparador está localizado à esquerda abaixo do aparador no leme há uma fogueira branca fixação da antena de rádio de tensão à coelha a barbatana ventral do caça R63C foi introduzida para melhorar a estabilidade direcional vista inferior do elevador presta atenção ao trim drive o compensador fica apenas no profundor esquerdo uma placa de ajuste é instalada no elevador direito em vez de uma aba de compensação a pele dos alurões do King Cobre é feita de metal mas a pele dos lames é de linho o panel de um caça P39N do Ian Xavier Tion Muzum o compartimento de armamento do caça R63A que Frank Brumann voou a maioria dos 20 caças P39C construídos entram em serviço com o 31º grupo de busca estes foram os primeiros aircobras pintados no esquema padrão de topos verde olivaços e fundos cinza neutro as aeronaves foram marcadas os AC pré-guerra P4 e o do tenente Zied Fontan do 37º grupo de caça Nova Caledonia a abril-maio de 1942 A aeronave foi pintada no esquema de canuflagem terra verde da RAF P39 DMB tenente A Erickson do 35º esquadrão de caça 8º grupo de caça Milne Bay Nova Guiné 1942 P39 do tenente Leslie Punt do 57º esquadrão de caça 54º grupo de caça O 54º grupo esteve estacionado no Alasca de junho a dezembro de 1942 As aeronaves do grupo operavam sobre as Ilhas Aleudas O caça P39 que até a RAWA Buondiet foi pilotado pelo Major Joseph X. Powell do 72º esquadrão 21º grupo de caça Ilhas Marianas 1944 P39 N Major VF Ciotina Força Aérea do Exército Vermelho 1944 Os King Cobras entre regras à União Soviética foram pintados de acordo com o esquema padrão para aeronaves da USAF Um topo verde olivaço e um fundo cinza neutro Como regra o número de série escrito em tinta amarela é mantido na cauda vertical Caça P39 que é gratuito da Força Aérea Francesa GCI Barra Sais Roussilan 1944 A aeronave desta unidade francesa realizou vários voos para patrulhar a costa do norte de África P-63 King Cobra do GCI Nova Alvergne Indochina 1949 No caça P-63 King Cobra restaurado que agora está armazenado em Chino PC Califórnia Outrora pilotado pelo astronauta Frank Berman Presta atenção à qualidade da restauração não apenas os detalhes da seção do nariz da fuselagem com armas são reproduzidos mas também as inscrições nas conchas do canhão do 37mm O compartimento de armamento de proa do King Cobra com os painéis de pele removidos A estrutura de potência da fuselagem na proa em relação ao Airac Cobra é alterada para facilitar a manutenção do canhão e metralhadores não é longarina horizontal Os cilindros de oxigênio estão localizados na parte mais à frente do compartimento da proa em ambos os lados Os canhões e metralhadores do King Cobra estavam localizados da mesma maneira que no Airac Cobra mas, por outro lado o layout do compartimento dianteiro da fuselagem foi completamente alterado Vista através do segmento traseiro do docel do cockpit King Cobra O rádio é claramente visível Há um tanque de óleo entre os canos da metralhadora No King Cobra chegar ao tanque de óleo é muito mais conveniente do que no Airac O interior do compartimento do nariz da fuselagem é pintado de amarelo brilhante A imagem mostra claramente a caixa do cartucho da metralhadora direita de 12,7 metros Assento do piloto dos caças R-63A Vista geral do painel do caça R-63 King Cobra É muito semelhante ao painel do caça P-39 Interior A superfície interna da porta esquerda do cockpit do caça R-63A Painel King Cobra Grande Bronzeado Presta atenção à ausência de alças para recarga manual de metralhadoras O lado esquerdo do cockpit King Cobra A continuidade com a cabine na Aircobra é óbvia A superfície interna da porta direita do cockpit do caça R-63A O bolso para mapas topográficos é claramente visível Interior da cabine R-63A Assento desmontado Observe o extintor de incêndio vermelho brilhante Obrigado por baixar o livro da librer gratuita royallib.com http 2 pontos barra barra royallib.com Deixe um comentário sobre o livro http 2 pontos barra barra royallib.com barra comente barra ivanov s barra r39 aracobra modificatio i detali constructio .html Todos os livros do autor http 2 pontos barra barra royallib.com barra autor barra ivanov underscore s .html astray barra . . .